A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fe mi tokon tokon, fe mi taratara Ololu fe fe rame la insheto Ife bi eji owura Kulata bala ele du mare no sishewa Ife totoro mini mini Tamba wan ayekon ole baje o Ololu fe fe rame la insheto Ba mi chotito, mofeo toto Ba mi chodudu, toto